E aí pessoal, bem-vindo ao canal Carlos Brodegago, hoje vou fazer um vídeo aqui né, e vou mostrar um pouco desse lugar sensacional, simples mas muito legal aqui de se ver né, eu lembro muito desse local aqui né, quando eu vim aqui há muito tempo atrás né, eu vim tomar banho aqui de vez em quando, eu vim trazer roupa aqui para minha mãe, minha mãe vinha aqui de vez em quando com as amigas dela né, que é um rio mais limpo, aqui é o lugar mais limpo que tem aqui né, aqui, e se falando de rio né, esse rio aqui é um dos rios mais limpo, porque ele é bem afastado aqui da cidade, aqui eu estou no rio da Veia Ângela, esse lugar aqui tem, esse lugar tem umas histórias bem, esse lugar tem umas histórias bem interessantes, então, é só continuando né, o papo aqui do rio né, eu vim aqui de vez em quando com minha mãe, e às vezes vim tomar banho aqui com alguns amigos, é um rio, é um rio que fica a um quilômetro mais ou menos aqui da cidade, é o rio mais limpo aqui né, que você pode estar tomando banho aqui sossegado, e é livre de, é livre de, é livre de, é livre de todo tipo de impureza aí causado pelo homem né, olha só que legal isso aqui, essas pedrinhas aqui ó, inclusive teve uma vez que eu até cortei o pé aonde você está vendo, aí agora, aí, esse rio não é muito fundo, esse rio não é perigoso, é um rio bem tranquilo, é, a maior parte dele é todo rasinho mesmo, bem rasinho, é, é bom para criança, é bom para adolescente estar tomando banho aqui, e, que não causa nenhum tipo de problema né, aqui, você pode ficar de, de boa aqui tomando seu banho, que é muito legal aqui esse rio, muito show de bola, então mostrando aí para vocês no detalhe né, e, esse, esse rio aqui tem umas histórias até interessantes, negócio de fantasma, negócio de, tinha um pé de jaca, é, bem, 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 bem próximo aqui ó, aonde o drone está vendo aí agora, aí mais ou menos entre essas pedras aí ó, tinha um pé de jaca aí ó, que, é que o pessoal fala que era mal assombrado né, e um pouco acima da rodagem, aonde você está vendo aí ó, é, dessa estrada aí ó, é, tinha uma casa né, que os pessoal, é, que alguns diziam que era, é, que era uma casa mal assombrada, eu não acredito muito nisso não, mas, é, dizem aí né, as pessoas aí, que era, é, que era uma casa mal assombrada, então um detalhe aí para vocês né, Rio da Veia Ângela, legal hein, ó que legal, show de bola hein, deixa eu subir mais um pouquinho aqui, tô, tô próximo, as árvores aqui, ó que legal cara, esse rio, um voo aí, exploratório para vocês aí né, Rio da Veia Ângela, vamos bem devagarzinho, aqui é tão pequeno, é tão simplesinho, mas, show de bola demais, vou passar aqui no meio dessas árvores aqui né, deixa eu subir mais um pouquinho para não bater e, e o drone cair, e o drone cair dentro do rio, se não eu perco o drone né, deixa eu subir mais um pouquinho, esse aí, bem legal, olha só, aonde você tá vendo agora aí ó, é uma chacarazinha né, era a chacara de Joede, vou pegar um pouco mais do alto, para pegar o rio de um ângulo bem legal aí para vocês aí, para as pessoas que vinham aqui sempre né, é, dar uma relembrada aí né, desse rio maravilhoso que é aqui, o Rio da Veia Ângela, e como eu tava dizendo né, é, 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 é um rio calmo, sossegado, bem legal de se tomar banho, é, 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 bem tranquilo, limpo totalmente aí né, de, e, por isso, criada pelo homem né, é, livre de, livre de resíduos, aí, livre de resíduos, é, resíduos domésticos né, como esgoto, óleo e outras coisas, né? é isso aí, olha lá, é a Ângela lá ao fundo, a cidade de Itapitanga Bahia legal é um pouco simples mesmo, não precisa muita coisa, é só mostrar um pouco desse desse mar maravilhoso simples lugar aqui no município de Itapitanga Bahia olha lá que legal, hein? olha ele aí, ó é, show e desde já, muito obrigado a todos aí, né? por acompanhar o canal por fazer parte aqui da comunidade Carlos Brother Gago e vou pegar o rio mais um pouco mais de perto só pra vocês verem aí mais detalhes, né? as pedras os... não dá pra descer muito porque ele tem muitas árvores e aí fica um pouco mas ele é muito legal, ó olha lá, as pedrinhas aí, você pode vir aqui é bom fazer um piqueniquezinho show de bola demais, né? isso aqui vir é uma tardezinha aqui fica aqui sossegado aqui é o rio mais é o rio mais mais tranquilo, assim, né? exceto a prainha, né? que é um pouco mais longe a prainha é mais longe aqui do rio também a prainha é é um dos rios mais longe mas a prainha era sempre visto era mais visitado, né? é... com pela... as pessoas mais velhas, né? as pessoas mais adultas as pessoas que... as pessoas que tinham namorado, né? as pessoas mais de... acima de 18 18 mais ou menos, né? deixa eu descer um pouquinho aqui pegar um pouco mais de perto aí esse... esse encanto de rio aqui é uma cidade que tem poucas cachoeiras, né? tem pouquíssimas cachoeiras quase não tem cachoeira é... a... 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 a não ser lá pra serra, né? que tem... tem algumas biquinhas que tem muitas nascentes, né? aí, que legal ó aí o detalhe pra vocês rio da Veia Ângela, né? ó que pedreira maneira, cara pra você tomar um banho ficar sossegado tomar aquele sol é isso aí hoje especialmente, né? o vídeo aí sobre a Veia Ângela esse rio delicioso aqui, né? água quentinha, cara morre, morre a água aqui no verão é é... é... é bem morninha, cara é legal demais você tomar um banho aqui nesse... nesse rio, viu? água morninha mesmo deliciosamente morninha, cara ó que bonito ó que top que legal ó pra isso a natureza linda aqui, cara ó que legal ó que delícia de lugar, cara paz, a tranquilidade vou dar um 360 aqui pra vocês verem aqui a região aqui aqui ainda continua verdinho mas... mas dizem que o verão esse ano vai ser bem... vai ser bem intenso, viu? bem perverso o verão esse ano vai ser bem perverso espero que... espero que a região não... não sofra muito, né? ó lá uau que beleza, hein? é pra isso ó lá a água ali a água limpinha você consegue ver o... o fundo do rio, ó ela é bem rasinha ó lá que legal show de bola, hein? ó lá ó lá as pedras no fundo água tranquila rio muito maneiro de se tomar banho passar uma tarde aqui com a família com... e com os filhos, né? ó lá é isso aí, gente ficando por aqui muito obrigado a todos aí pelo carinho, tá? por assistir o vídeo e... valeu até o próximo ó pra lá é a Veia Ângela aí, ó e aí e aí e aí e aí e aí Valeu gente Muito obrigado a todos Forte abraço a todos Forte abraço Valeu É a Angela Mais uma vez um detalhe para você Forte abraço a todos Fiquem com Deus Tamo juntos